Foi na tarde do dia 24 de janeiro de 2009 que Lídio Ramos de Souza, conduzindo um cadete, atropelou a própria esposa Solange Torquato da Silva. O crime aconteceu na rua onde morava o casal. Segundo informações da PM, na época Lídio e Solange já vinham se desentendendo. Em cumprimento ao mandato de prisão por sentença condenatória, os policiais civis de Imbituba prenderam Lídio na manhã desta terça-feira pelo crime de homicídio. Ele foi condenado a sete anos de prisão por ter provocado um acidente de trânsito que ocasionou a morte da própria companheira. Lídio foi encaminhado à unidade prisional avançada de Imbituba.